E um homem de 37 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas hoje de madrugada. Foi na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Epitácio, divisa com Mato Grosso do Sul. Ele dirigiu um carro com placas de São Paulo que foi abordado por uma fiscalização. Os tabletes que totalizaram em mais de 34 quilos de maconha foram encontrados no banco e também no interior do para-choque traseiro do carro de tabina droga aí ao lado da viatura da polícia. O homem continua preso e agora espera a audiência de custódia que vai ser feita no comecinho da tarde.